Boa tarde, pessoal. Já estava com saudade de vocês. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Matheus. Eu sou professor de matemática e hoje, pessoal, a gente vai começar um assunto que eu posso dizer assim que é um dos assuntos que, pelo menos, você vai encontrar umas oito ou sete questões na prova do Enem. O assunto em si é funções. Funções, isso mesmo que vocês ouviram. O assunto que a gente vai trabalhar hoje é funções. Ah, professor, como é que vai ser trabalhado esse assunto em decorrer? A gente vai começar hoje com o que é a definição de função, os elementos que englobam a função e vai começar a ver os tipos de funções. A gente não vai ver as funções mais complexas. A gente vai trabalhar o conceito de função em si, a gente vai ver a definição, o que é função sobrejetora, injetora, bijetora. A gente vai ver o conceito de função afim e vai ver o conceito de função só no segundo grau. Mas, para hoje, a gente só vai estudar a definição de função, os elementos que envolvem a função, fazer algumas aplicações com esses elementos que envolvem a função em si e ver um pouco de função, o que é o zero da função, o que é o elemento da função em si. Tá bom? Vamos lá começar. Deixa eu apagar aqui o quadro. Vamos lá. Quando a gente fala de função. 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 O próprio nome já diz. Função. Vai ter que funcionar alguma coisa. O conceito de função é que vai ter que funcionar alguma coisa. Mas o que é função na matemática? É quando eu digo que A está para B. É quando um único elemento de A está relacionando com B. Isso eu defino que é função. Isso eu defino que é função. É quando um conjunto A, um conjunto A, parte para um conjunto B, formando um único elemento. Isso se dá a definição de função. É quando eu tenho um elemento que parte de A para o elemento que chega em B, formando um parzinho. É o que a gente fala de par ordenado. O que é um par ordenado? É quando eu tenho um elemento A e eu tenho um elemento B. Toda vez que eu tenho um conjunto de partida chegando num conjunto ou qualquer outro conjunto e formando um único par, eu falo que é uma função. Para ser uma função, para ser uma função, o elemento de partida sempre vai formar um único parzinho, um elemento de chegada. O elemento de partida sempre forma um par com o de chegada. Sempre vai ser um parzinho. A gente só vai ser função quando A se encontra com B e forma um parzinho. Nunca A pode formar mais que um par com B. Se A forma mais que um par com B, isso não é função. Vocês entenderam o conceito de função? É quando um conjunto A encontra um conjunto B e forma um parzinho. Tá bom, pessoal? Agora eu vou apagar aqui o quadro para começar a explicar os elementos da função. Vamos lá. Olha, os elementos da função. Eu tenho aqui um diagrama chamado A e um diagrama chamado B. Todo diagrama, todo o conjunto A, ele é chamado de domínio. O que é um domínio, professor? O domínio é o elemento de partida. São todos os elementos de partida. Todos os elementos de partida. A gente chama de domínio. Todos os elementos de chegada, a gente chama de contradomínio. Deu para entender? Os elementos de partida, a gente chama de domínio. Os elementos de chegada, a gente chama de contradomínio. E os elementos que formam os pares, os pares, a gente chama esses elementos em si de imagem. Deu para entender, galera? Os elementos de partida, a gente chama de domínio. Os elementos de chegada, a gente chama de contradomínio. E os elementos que formam o par, a gente chama de imagem. Tá bom? Eu vou falar uma coisinha aqui muito importante sobre a imagem. Sobre a imagem. Deixa eu fazer uma representação aqui com números que ficam melhor de vocês entenderem. Tá bom? Tá bom. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que vocês me digam quem é o domínio. O contra, o contra, o contra, o domínio e a imagem. Vamos lá. Como eu expliquei, o domínio são todos os elementos de partida. Quem são os elementos de partida? 0, 1, 2. A gente diz que é o contradomínio. A gente diz que é o domínio. Todos os elementos de partida. E quem são os contradomínios? Todos os elementos de chegada. Quem são os elementos de chegada? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E quem é a imagem, Mateus? A imagem, pessoal, o 0 não formou par com o 1? Então, a imagem do 0 é 1. O 1 não formou par com 3? Então, a imagem do 1 é 3. O 2 não formou par com 4? Então, a imagem é 4. Então, pessoal, o conjunto imagem vai ser aqueles números lá no contradomínio que formaram par e receberam um elemento de chegada. Pessoal, e outra coisa muito, muito importante. A imagem é definida através de uma função, através de uma sentença matemática. Geralmente, as questões que vocês vão encontrar na prova de vestibular de vocês, elas vão vir mesmo assim. Mesmo assim. Deixa eu pegar um exemplo aqui, tá? A é igual a 0, 1, 2. T é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele deu uma sentença aqui, ó. Y é igual a 2X mais 1. E eles vão pedir para vocês dizerem quem é o domínio, o contradomínio e a imagem. Quem é o contradomínio? A gente aprendeu que o domínio são todos os elementos de partida. É o A. Então, o domínio é 0, 1, 2. Quem é o contradomínio? São todos os elementos de P. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quem é a imagem? A imagem, pessoal, ele sempre vai dar uma sentença matemática. E o que eu faço com essa sentença matemática? Eu pego todos os elementos do domínio e testo nessa sentença. Aí eu faço como? O primeiro elemento do domínio não é 0. Aí eu vou para cá, boto um cantinho separado e coloco mesmo assim, ó. Não é 2X mais 1 a sentença? Aí o primeiro elemento do domínio não é 0. Aí eu faço 2 vezes 0, mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, é igual a 1. Todo mundo entendeu? Aí agora eu faço, ó. O segundo elemento do domínio não é 1. 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, mais 1, é igual a 3. E o último elemento do domínio não é 2. 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então a gente descobriu que o 0 ele forma par com 1, 1 forma par com 3 e o 2 forma par com 5. Depois que a gente encontrou aqui, através dessa sentença matemática, a gente tem que descobrir que os pares é 1, 3 e 5. Então a imagem vai ser sempre os valores que derem na equação testada com os elementos do domínio. Então a imagem desse conjunto é 1, 3, 5. Todo mundo entendeu a definição de domínio, contradomínio, imagem? O domínio são os elementos de partida. O contradomínio são os elementos de chegada. E a imagem são os elementos encontrados através de uma sentença matemática. Ou melhor, de função. Todo mundo entendeu, pessoal? Eu estou falando assim porque eu estou pensando que eu estou falando com vocês porque eu amo muito vocês. Mas assim, qualquer dúvida, se não entendeu, tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, tem o Google Classroom, tem o Telegram. Então, podem tirar dúvidas comigo. Repetindo, domínio, elementos de partida. Contradomínio, elementos de chegada. Imagem é o casinho. Podemos dizer que é o acasalamento entre o domínio e o contradomínio. Entendeu, pessoal? Vamos seguir em frente. Bom, deixa eu ver aqui o que eu posso mais falar para vocês. Raiz de uma função. O que é uma raiz de uma função? Raiz de uma função. Raiz. 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 De uma função. Raiz. Uma raiz de uma função, ela pode ser também chamada de zero da função. Zero da função. Uma raiz de uma função pode ser chamada de zero da função. A raiz de uma função só sabe se isso são os pontos em que os gráficos se interceptam. Vai ser onde a gente vai ter o gráfico ali. Por exemplo, tem um desenho aqui. Vamos fazer uma suposição, tá? Porque a gente não vai ver gráfico hoje, não. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o elemento de intercepção. X, Y e X. Quando o X e Y se encontram, tem um ponto de intercepção. A gente diz que é o zero da função. Ah, professor, como é que eu encontro o zero da função? É a coisa mais fácil. É mais fácil do que tirar doce da boca de criança. Vamos lá. Deixa eu botar o tempo aqui para a gente ver como encontra o zero da função. Tem aqui, ó. 5X mais 10. Eu quero que você encontre o zero da função. Como é que você encontra o zero da função? Você faz isso, ó. 5X mais 10 igual a zero. Você iguala aquela função em igual a zero. E resolve ela. 5X, letra para um lado e número para o outro. Não está aqui positivo. Vai passar para lá negativo. Zero menos 10. 5X é igual a 0 menos 10, menos 10. A gente aprendeu que na divisão de sinais diferentes, a gente repeta o valor da negativo. Então, menos 10 dividido por 2, por 5 dá 2. Então, a gente descobriu que o zero dessa função é igual a 2. Então, para você encontrar o zero de uma função, você apenas tem que interceptar o eixo dela ou igualar ela a zero. Tá bom? Vamos recapitular o que a gente já aprendeu. A gente aprendeu a definição de função. O que é função? É quando o elemento A forma um pazinho com B. Um único elemento, um conjunto A, forma um pazinho com o elemento B. A gente viu também que as funções têm três elementos. Domínio, contradomínio e imagem. O domínio são os elementos de partida. Os contradomínios são os elementos de chegada. E a imagem é o acasalamento entre o domínio e o contradomínio. E a gente agora aprendeu a raiz de uma função. A raiz de uma função pode também ser chamada de zero da função. É quando se intercepta o eixo no gráfico. É quando ele iguala essa função a zero e descobre qual o valor que aquele gráfico vai parar. Tá bom? Vamos falar agora de três coisinhas básicas. Básicas. De uma função. De uma função. Vamos falar três coisinhas. Duas, né? Para falar a verdade. Duas coisinhas básicas de uma função. Uma função, pessoal. Por exemplo, uma função. 2x mais 8. 3x mais 8. Igual a... Uma função, ela tem o que chama-se de coeficiente angular. E coeficiente linear. O que é um coeficiente angular? O coeficiente angular é o coeficiente que tiver uma variável. Tiver uma letrinha. Letrinha. Toda vez... O coeficiente angular é o número que vier com a letrinha. Então, o coeficiente angular dessa função é 2. E o coeficiente linear é o 8. É o termo independente. É aquele termo que não vem com letra. Então, coeficiente angular é o coeficiente numérico que vem com letra. Então, é uma parte numérica e uma parte algébrica. É aquele coeficiente que vem com o número e letra. E coeficiente linear é o coeficiente de termos independentes. É aquele coeficiente que só tem a parte numérica. Isso é outra coisa importante. O vestibular, geralmente... O ENEM não. Mas o IFPE... Para quem vai fazer o IFPE, geralmente eles perguntam. Ele dá uma função e quer o domínio contra o domínio. A imagem. Zero da função. Quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Muitas vezes também no ENEM, nas questões de gráfico, você já mata a questão sabendo quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Porque você vai perceber que ele é o primeiro pau ordenado. Então, a função, a primeira coisa que vocês têm que destacar também numa função, quem é o coeficiente linear e quem é o coeficiente angular dessa função. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Hoje a gente viu na nossa aula o que é coeficiente angular, linear. A gente viu a definição de função. A gente viu o que é o zero da função ou a raiz da função. E a gente viu o que são os elementos da função. Lá no exercício, eu pedi para vocês calcularem isso. Domínio contra domínio, a imagem, determinar a função, calcular F de função. Então, é isso. Eu amo vocês. Espero que vocês façam o exercício. Até a próxima aula, tá bom? Tchau. 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 Tchau.